Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. O tema de hoje é o trabalho social com famílias no âmbito do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E para falar sobre o assunto, convidamos Ieda Castro, Secretária Nacional de Assistência Social do MDS. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco no estúdio da NPR. Olá, Lilian. Bom, é sempre uma satisfação poder voltar aqui e conversar um pouco sobre a assistência social. E esse tema, o tema da família, é um tema muito caro para nós na assistência social. Primeiro porque ele é o tema que é prioridade, é a nossa matricialidade principal de atuação. Então, os trabalhadores, trabalhadoras têm uma expectativa muito boa com esse tema, porque é um tema que está em discussão e em permanente construção. E nessa conjuntura de discussão, de paradigmas mais conservadores do que é a família, Então, trazer esse tema hoje, ele é muito importante para todos nós do Sistema Único de Assistência Social. E a partir da trajetória histórica da Política Nacional de Assistência Social, identificamos que houve uma grande ênfase para o tema trabalho social com famílias no âmbito do SUAS. E nesse contexto, os vários pontos foram incorporados ao debate, com destaque para a superação de uma visão fragmentada e conservadora sobre família, afirmações de direitos, instalação da prevenção para superar situações que fragilizam a família e os indivíduos, estruturação de um sistema único que atendesse as necessidades atuais das famílias, com responsabilidades dos municípios, estados e União, e a busca em assegurar a execução dos serviços bem mais próximos das moradias das famílias. Então, tendo em vez disso, secretaria, vamos falar um pouco sobre como se efetivam as relações entre as famílias e o Estado, sobretudo no âmbito do SUAS, né? E por que o tema família ganhou tanta relevância para o SUAS, né? Por que, qual que é essa importância da matricialidade sócio-familiar? Na verdade, a família, ela vai ganhar destaque no momento em que a assistência social, ela assume o patamar do direito social, o patamar da seguridade social no Brasil. A partir da Constituição Federal de 88, o Estado tomou para si a responsabilidade de oferecer todo o aporte, todo o suporte, todo o apoio para que a família possa proteger os seus membros e a própria comunidade também seja um espaço de proteção. Então, essa responsabilização do Estado, ela vem dessa dimensão da lógica do direito no campo da assistência social, que a gente tira as questões das relações sociais na família e na comunidade do ambiente privado e traz para a dimensão pública e isso vai rompendo aquela lógica de que negócios, que as relações entre os membros da família não eram problemas da vida privada. Na verdade, o Estado agora, ele assume a responsabilidade de oferecer todo esse aporte para que a família que tem aquela função tradicional de cuidar, de prover dos seus membros, ele possa ter o apoio do Estado. E a assistência social traz um outro elemento, a inovação dos SUAS, ela rompe com aquela lógica dos indivíduos segmentados. Antes, a assistência social, ela era voltada para segmentos, era atenção à criança, atenção ao idoso. Muitas vezes, até a comunidade, ela tem dificuldade de entender por que aquele segmento não aparece mais como prioridade na assistência social. Porque nós contextualizamos, nós inserimos esse indivíduo dentro de um ambiente de relações. Então, ele está inserido nas relações sociais, seja para produzir, seja para reproduzir. Então, a família, ela ganha essa relevância na atenção do Estado em relação à assistência social. A família, aquele lugar onde os indivíduos, os membros, os seus integrantes, são vários tipos de famílias, vários arranjos, eles têm o direito de serem acolhidos, eles têm o direito de sobrevivência. Então, a sobrevivência não é mais uma responsabilidade única de cada pessoa. Esse peso não é somente da família. O Estado é responsável também para que essa família tenha acesso à renda, para a sobrevivência e uma sobrevivência digna, onde suas necessidades básicas possam ser atendidas. O direito de conviver. Então, a assistência social rompe com o paradigma de segregar, de excluir, de colocar margem. E traz para dentro do ambiente, das relações sociais, todas as contradições que é a gente viver, conviver, mas que a relação de construção de todo ser humano, ele se dá no ambiente de relação com o outro. E o outro, o outro diferente. Isso faz com que a família seja um espaço também de muitas contradições. Não é um espaço de conflito, é um espaço de tensões. São muitas culturas, imagina, Lilia, famílias numerosas com gerações diferentes e as culturas, elas vão perpassando e têm conflitos. Conflitos não só de relações afetivas, mas conflitos de natureza cultural. Então, são gerações que vão perpassando e que têm que aprender, dentro do conflito, a conviver, a dialogar, a dentro de um... Se harmonizarem, né? É no sentido de construção coletiva, de respeito. As pessoas precisam gostar de conviver. E para gostar de conviver, você tem que conviver dentro de um ambiente muito democrático, de debate público sobre as contradições, as divergências. Então, muitas vezes, aquelas hierarquias que existiam nas famílias tradicionais, aquilo criava um peso de autoridade muito forte do adulto sobre a criança, por exemplo. E essas relações, elas estão se alterando. As relações sociais da contemporaneidade não são as relações sociais lá do passado. E as famílias que precisam trabalhar, principalmente as mulheres, os adultos trabalham, essa é a lógica dos ambientes, o adulto que cuida dos outros membros, aquele peso era muito grande. Imagina uma pessoa com deficiência, uma criança, e essa responsabilidade ficar somente sobre os adultos que estavam inseridos naquelas relações. Então, o Estado, chamando para si a responsabilidade, cabe ao Estado criar oportunidades e apoiar, principalmente, a família, para que este peso da provisão e do cuidado, ela não seja apenas um peso em cima da família. E numa reconfiguração da família, muitas vezes, esse peso, de fato, ele é em cima da mulher. A questão da mulher, ela é muito forte, porque espera-se sempre que a mulher, ela fique com essa tarefa do cuidar. Então, se ela agora, com a tarefa do cuidar e com a tarefa do prover, isso fica muito, muito difícil, se não tiver toda uma retaguarda de relações. E, muitas vezes, as relações, elas não precisam da presença do Estado. São relações que acontecem no próprio ambiente onde as pessoas vivem, nas comunidades onde as pessoas vivem. Então, recuperar este sentimento de pertencimento, de relações onde um cuida do outro, não é independente de conseguir uma idade, mas de relações e de afetos que se constroem nas relações sociais, mesmo sabendo que são relações que são tensionadas, porque são indivíduos que suas singularidades não se eliminam quando a gente está na vida coletiva. Então, a família ganhou uma centralidade no Sistema Único de Assistência Social. Muito importante você estar falando disso, né? Porque antigamente, realmente, criava esse distanciamento emocional entre os integrantes da família e que hoje vocês estão buscando justamente essa cumplicidade, esse entendimento que todos os membros da família têm suas responsabilidades, né? E que precisam colaborar justamente nessa harmonia, nessa luta cotidiana dentro do lar, porque realmente trabalhar com diferentes não é fácil, né? Não é fácil. E a gente sabe que no cenário atual, há várias conformações, diferentes conformações de família. Essas diferenças, elas são conflitantes com a concepção de família da Política Nacional de Assistência Social? Não, na verdade, a Política Nacional de Assistência Social, ela inseriu no seu texto, na sua concepção, no seu paradigma de atenção à família, os diferentes arranjos familiares. Então, na assistência social, nós não podemos mais nos referir à família, não existe uma família padrão. Existem famílias, diferentes formas familiares de relações e de construções de pertencimento que se estabelece entre pessoas do mesmo sexo, de sexo diferente, envolvendo gerações, idosos, crianças. Então, tem diferentes formatos nessas famílias. O que nós, como política de proteção social, temos é que identificar quais são esses arranjos, essas conformações e respeitar essa conformação, porque foi escolha, as pessoas escolhem com quem quer viver. As famílias, elas são socialmente construídas. Não é porque eu nasci num ambiente familiar, que aquela é a minha família. É preciso toda uma construção social em cima disso. O que é uma construção social? Bom, é dependendo dessas minhas relações, das minhas escolhas, das minhas vontades, da forma como se vive, do respeito ao outro. Então, é assim que as famílias vão se configurando, não é? É muito mais, se a gente fosse falar de afeto, de amor. Amor no seu sentido mais amplo, de alteridade, de respeito, de se sentir feliz porque o outro está conseguindo alguma coisa. Então, são relações que, nessas novas configurações de família, os ambientes, eles ficaram mais democráticos. Então, o ambiente doméstico, onde essas relações se estabelecem, não cabe mais relações autoritárias, imposições. Cabe o diálogo, muito diálogo. E o diálogo não é um monólogo. O diálogo é eu aprender também a ouvir. É só uma via, né? Não, eu também aprender a ouvir. Isso vale, mesmo quando você lida adulto-criança, isso é tão importante porque a criança, ela vai aprender a conviver se ela tem uma boa relação com o adulto, uma relação de diálogo com o adulto. Se a relação for uma relação de autoridade, autoritária, nesse sentido, ela vai ter uma reação violenta, porque ela também precisa ser escutada, não é? E aí, esses arranjos, eles nos nossos territórios, você imagina essas diferentes configurações em diferentes territórios, onde as condições de vida são determinadas muito mais pelo lugar onde as pessoas vivem. Às vezes, as pessoas têm que atravessar a cidade inteira para trabalhar. E as relações, elas, que são mais íntimas, que são as relações familiares, elas vão ficando secundarizadas. A gente, é comum nós dizermos, independente de classe social onde nós estejamos e da função que nós estejamos, há nossas ausências nessas relações. Então, o tempo mudou, administrar o tempo ficou cada vez mais exigível para todos nós. Isso independente das condições de vida que a gente tenha. Agora, esse peso, essa não pode mais ser exigido, exclusivamente da família. A família, a gente ainda entende como o espaço, as famílias, como os espaços de sociabilidade, que todos nós aprendemos a conviver. Mas, não dá para a gente esperar mais que sem trabalho, que sem condições de acesso a direitos, sem estrutura de condições objetivas de vida, que essas relações afetivas, elas se dêem acima disso tudo. Claro que não é isso, né? As relações afetivas, elas também são influenciadas pela forma como a gente vive. Então, o ambiente, os territórios precisam ser transformados. Então, a assistência social, ao se inserir no território, não pode mais trabalhar com a família, apenas nas suas relações. Ela tem que trabalhar essa família inserido dentro de uma relação social maior, que é a comunidade onde ela se insere, onde ela se relaciona com as pessoas, pelo trabalho ou não, e as escolhas que ela faz. Essa importância mesmo, né? Da família, junto com o Estado, trabalho conjunto. E você que nos assiste, pode participar desta teleconferência pelos telefones, 0 operadora 61, 3799-5859 ou 3799-598. Pelo e-mail tele, arroba mds.gov.br, e ainda pelo Twitter, arroba mds comunicação, sem cedilha e tio. As perguntas serão respondidas por nossas convidadas no último bloco. Participe! Sua contribuição é muito importante. Continuando aqui a nossa conversa. Entre as iniciativas que a Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS desenvolveu para tratar do tema, né? Trabalho social com famílias. Foi realizado, né? Ao longo de 2014, um ciclo de debates, né? Sobre o assunto que reuniu representantes dos estados, do DF, dos municípios, consultores, acadêmicos, representantes de colegiados e conselhos, bem como os representantes das próprias secretarias do MDS. Então, fala um pouco para a gente, secretária, como foi esse processo? Bom, esse foi um processo muito rico para todos nós, porque foi praticamente um ano de discussões, onde procuramos fazer um alinhamento conceitual. Então, nós precisávamos entender que o trabalho social com a família não pode se limitar ao face a face, né? A assistente social, a equipe e a família. Existe toda uma conjuntura que muitas vezes determinam e influenciam na forma como essas famílias se relacionam. E aí, esse processo de discussão aconteceu durante todo o ano. Aconteceu primeiro o encontro nacional, depois encontros regionais. E a regionalização do debate, ele é interessante, porque a gente vai vendo como que o conceito, né? De trabalho social com famílias, ele vai agregando valores, né? E culturas de cada região no Brasil. Fizemos um encontro nacional para fazer uma síntese e culminou na contratação da professora Regina Mioto, uma parceira, uma colaboradora de toda a discussão do Sistema Único de Assistência Social, que, inclusive, vai estar logo mais aqui conversando um pouco sobre todo o trabalho que foi feito, né? Um trabalho de identificar quais eram os conceitos que a gente, primeiro, que tem produzido na academia sobre isso, dialogando isso com a Política Nacional de Assistência Social, porque matricialidade sócio-familiar é um conceito tão técnico e que ele pode ser interpretado de diferentes formas. Então, todo o nosso esforço com a contratação da consultoria é construir uma unidade em termos de paradigmas e construir ali, elaborar um caderno de orientações que possa subsidiar cada trabalhador, os conselheiros e a própria população para ela aprender a reivindicar o que é que a assistência social pode oferecer para ela em termos de suporte para a família, para que as famílias possam enfrentar as adversidades, adversidades que muitas vezes são determinadas fora do ambiente da família, que são pelas condições de vida ou pelo lugar onde se mora. Então, foi um momento muito rico, envolveu muitos sujeitos e aí vocês vão ver logo mais como a gente está trazendo muita riqueza de conteúdo desse processo de discussão. E a partir justamente dessas discussões em torno dos, durante os ciclos de debate, foi construída uma agenda para ampliação dessa discussão sobre o tema, né? Trabalho social com famílias no âmbito dos suas? É, a agenda é nós vamos concluir essa consultoria, vamos elaborar um documento, esse documento vai ser validado numa discussão mais ampla porque a gente precisa dar o retorno, nós viajamos o Brasil inteiro discutindo com as regiões. Então, esse é um produto que vai ser amplamente socializado, discutido. Estamos agregando a este produto a discussão de território dentro daquela linha que não é um ambiente da casa, quando a gente pensa família, a gente pensa família contextualizada em um território que muitas vezes são desfavoráveis à construção de relações, né? Relações mais afetivas, são relação, às vezes, espaços de rupturas de relações. Daí a importância do trabalho social com família, ele está dentro do PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, e está articulado com o serviço de convivência e da mesma forma que o PAEF, que é a atenção especializada, também esteja encontrando nesse eixo trabalho social com famílias a possibilidade de, independente de risco social, estar trabalhando nas duas dimensões para que as famílias sejam apoiadas e encontrem no Estado suporte para acesso a outros direitos. Não é só a proteção da assistência social, mas que a gente garanta, basicamente, a convivência, a acolhida e a sobrevivência a partir de uma articulação de uma rede de serviço em todo o território. Nossa convidada do segundo bloco é a professora doutora Regina Mioto, da Universidade Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Regina também é consultora na realização do estudo Elaborar Orientação Técnica sobre Trabalho Social com Famílias no âmbito da Política Nacional de Assistência Social e fortalecer o atendimento prioritário das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Olá, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Lilian, é um prazer estar aqui nessa discussão sobre trabalho social com famílias, nesse momento brasileiro, onde nós temos em debate, inclusive, um estatuto sobre a família. E lembramos que você pode participar com perguntas pelos telefones, 0-613-799-5859 ou 3799-598, ou enviar para o e-mail tele.mds.gov.br ou pelo Twitter, arroba MDS Comunicação, sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossas convidadas no último bloco. A gente aguarda a sua participação. Então, professora, vamos primeiro diferenciar o que é trabalho social e trabalho social com famílias. Qual que é a diferença? Bem, o trabalho social com famílias, a diferença está que ele coloca o assento ou o foco sobre a família. E isso é uma questão importante, porque ele incorpora a família como um elemento central na discussão da proteção social. E no campo da política de assistência social, essa centralidade, ela vem justamente na perspectiva de superar uma antiga organização dos serviços, que era por segmentos, pelos membros da família. Então, à medida que as necessidades dos membros das famílias estão vinculadas ao conjunto de necessidades das famílias, nós não podemos pensá-los isoladamente. E isso porque é amplamente reconhecido que as condições de vida de um indivíduo, ele depende substancialmente das condições de vida da sua família, né? E que necessidades satisfeitas pelas famílias, elas nunca chegam como demandas aos nossos serviços. Então, isso vai estruturar o que se chama trabalho social com famílias. E trabalho social, ele tem outros focos, ele pode estar direcionado para outras questões também. E o trabalho social com famílias, ele só existe no âmbito da Política Nacional de Assistência Social? Não. O trabalho social com famílias, ele vai acontecer no âmbito de outras políticas sociais, né? E ao longo dos anos vem acontecendo isso. Mas é importante frisar que no âmbito da assistência social, ele foi colocado como um elemento estruturante dos serviços prestados pela assistência social, especialmente pelo PAEF e pelo PAEF. Então, isso vai trazer uma discussão justamente importante sobre o lugar que a família ocupa nesse contexto de proteção social. Então, a política de assistência social, ela vai trazer no âmbito da discussão da política social brasileira, a questão da família, que pela condução tradicional, né? Tinha práticas muito conservadoras e regressivas enquanto a esse tipo de incorporação da família na política social. E nas sociedades ocidentais, né? O trabalho social com famílias, ele está historicamente vinculado àquele processo de regulação da vida familiar. Nesse sentido, professora, você pode falar um pouco para a gente sobre essa história do trabalho social com famílias no Brasil? Olha, você me pede para falar no Brasil, mas eu vou retomar um pouquinho, porque justamente as origens do trabalho social com famílias, ele remonta praticamente ao século XVIII, XIX na Europa, quando começa o processo de industrialização com o modo de produção capitalista. E nesse momento, a família passa a ser um elemento importante na estruturação dessa sociedade. E o trabalho social com família, ele vai ser realizado em direção à conformação de um determinado tipo de família, que é a família chamada família nuclear burguesa, que é essa família que a gente conhece até hoje de pai, mães e filhos. Então, foi todo um processo de construção dessa família. E isso é importante a gente ter em conta, porque a família, ela se transforma com o tempo. Então, foi uma produção desse momento, e também era uma família que tinha que arcar com a responsabilidade de proteção dos seus membros. Então, o trabalho social era voltado para isso. E quando no Brasil ele se inicia, ele também vai se iniciar vinculado ao processo de industrialização nos anos 20 e 30. Então, nesse processo, a gente vai ter um investimento muito grande também na conformação de uma família ideal, de um modelo que é justamente esse modelo nuclear. Modelo nuclear pai, mães e filhos. E sobre as formas como essa família deveria comportar para produzir membros, trabalhadores, que atendiam, vamos dizer, a nova ordem social. Então, a busca por uma nação moderna vai fazer com que a gente vai ter uma invasão, inclusive, das famílias, para poder discipliná-las de acordo com aquilo que o movimento econômico social pedia. Aí nós vamos ter a participação muito importante, de juristas, de médicos, na formação de pautas de condutas para essa família. E nós vamos, então, o trabalho social com famílias, ele vai ter uma direção muito de disciplinamento, de condutas nas famílias, de como elas devem se organizar, de como elas devem se agir. E isso vai culminar no Estatuto da Família de 1941. Então, outra vez eu retomo, que o Estatuto da Família, ele retoma hoje na discussão, mas ele é uma questão que foi colocada em 1941, justamente que foi um momento de regular a vida familiar, a questão do casamento, a questão da filiação, inclusive da proteção social, né? Onde vai se vincular muito a questão da família. Depois, nesse processo todo, nós vamos ter um processo de tecnificação desse trabalho, né? Construir, vamos dizer, metodologias para melhor atingir esse objetivo. E isso vai, na sociedade brasileira, até os anos, final dos anos 60, nos anos 70, quando aí nós vamos ter uma reviravolta nessa discussão, porque nós vamos ter o movimento da sociedade em prol de uma cidadania social. Então, nós vamos começar a debater que a proteção social, vamos dizer, seria responsabilidade e é responsabilidade do Estado e deve atender a todos os cidadãos, independente da sua origem, das famílias que ele vem, independente também do seu vínculo de trabalho. Então, o Estado assume que é a proposta justamente da Constituição de 1988. Então, nos anos 70, nós vamos ter uma reviravolta, nós vamos ter elementos suficientes para mudar justamente o que a professora Ieda falou, do paradigma de se pensar o trabalho social com famílias. Então, não mais nos moldes de regular a vida familiar e estar trabalhando com ela, dentro dela e a partir dela, apenas por uma visão de cidadania social, que é o que hoje tem conformado a orientação ou a busca por essa orientação dentro da política de assistência social. E nós sabemos que isso não é uma questão fácil, porque a sociedade brasileira, ela ainda está muito voltada para essa visão da família como responsável pela proteção social. Então, e de responsabilizar cada vez mais a família e o nosso movimento é justamente ao contrário, é numa perspectiva, vamos dizer, de garantia de direitos a todos os cidadãos e de igualdade, de justiça, um país mais justo. Justamente a afirmação desses direitos, né? A busca pela afirmação e, assim, o acesso aos serviços, tudo aquilo que possa estar promovendo a cultura de mobilização da família e de estruturação dela, né? não auxílio a ela. Mas, como essa discussão, né? Como que a discussão do trabalho social com famílias, ele se relaciona com a questão da territorialidade? Olha, eu acho que nós estamos falando que se a situação da família, ela é derivada, né? De um contexto social, assim como a condição do indivíduo é derivada desse contexto da família, a questão do território vai ser central, porque o território vai ser o contexto mais próximo onde se expressam o conjunto das relações sociais vividas num determinado país, numa determinada cidade, numa determinada região, né? E por isso que as condições de vida de uma família, ela vai estar diretamente condicionada às condições de vida desse território. Então, aí é importante a gente pensar justamente que a infraestrutura ou a estrutura garantida no território, principalmente através do acesso a serviços e da participação social na vida desse território são fundamentais na construção dessas condições de vida. Eu queria citar, vamos dizer, um livro da professora Marta Hest, que acabou de sair, de 2015, que ela vai considerar os serviços como uma questão central para garantir, vamos dizer, bem-estar social. Então, e ela, inclusive, vai desvinculá-lo da renda. Ela vai dizer, olha, famílias que têm acesso a serviços, ela, mesmo que ela ganhe menos, mas ela tendo acesso, ela pode ter condições de vida muito melhores. E famílias que, mesmo ganhando mais e não tendo acesso a serviços, isso vai fazer um diferencial muito grande. Então, a questão dos serviços, que passa desde infraestrutura de água, esgoto, coleta de lixo, até centro de convivência de idosos, passando pelas unidades de saúde, pela escola, são o que vão garantir, vamos dizer, que a família, ela seja menos pressionada, né, no seu cotidiano, que isso gera uma série de conflitos dentro dela, porque se ela não tem acesso a serviços, se ela não tem com quem deixar o seu filho, se ela não tem com quem cuide dos seus idosos, isso é uma fonte de tensão para as famílias. Então, a família não pode marcar na sua estruturação contemporânea, que não é mais aquela estruturação do século XIX e começo do século XX, né, é uma outra família, ela necessita ser protegida para ela poder proteger. Então, nós não podemos mais dissociar essas duas questões. E eu acho que aí vem justamente a importância do trabalho nesse território, na ampliação de serviços, serviços de qualidade, e também, vamos dizer, na promoção de relações no território, que sejam relações onde todos possam participar sem constrangimentos, né, para que justamente não haja segregação, não haja exclusão, que todos tenham a possibilidade de participação. Isso é importante, né, porque às vezes a família se sente excluída da sociedade devido à falta de acesso a esses serviços, né, e a importância dos serviços terem essas ações preventivas, protetivas, que você falou, e pró-ativas, né, justamente para estar auxiliando nessa estruturação. E a gente vê assim, a senhorita, a senhora acredita que o modo como a família, ela é incorporada à política pública, ela reflete na organização dos serviços? É importante que os serviços sejam prestados, oferecidos próximos, né, às casas das famílias? Sim, é isso que eu estava justamente dizendo, né, vamos dizer, o acesso aos serviços é a questão fundamental para o bem-estar das famílias hoje, né. Além do, vamos dizer, o acesso à renda, ela precisa ter acesso a serviços que contribuam para que ela possa se organizar de uma forma diferente e que ela possa justamente ser esse lugar que todos queremos, que ela seja o ninho, mas para ela ser o ninho, ela depende justamente desse comprometimento coletivo com as suas condições de vida, de todas as famílias. E o estudo que foi feito, a consultoria, né, o que que motivou? Qual foi a metodologia utilizada? Bom, eu acho que a consultoria, ela veio justamente num momento para refletir mais profundamente sobre a questão do trabalho social com famílias, né. Ela veio na perspectiva de olhar o trabalho social com famílias a partir do que está postulado, né, e que foi a proposta da Política Nacional de Assistência Social, de pensar o trabalho social com famílias a partir dos fundamentos e da lógica instituída pela Constituição Federal de 1988. Então, para isso, foi a proposta de pensar sobre isso. E por isso, a professora Ieda, no bloco anterior, ela já se referiu, que nós temos que ampliar o nosso olhar, não só olhar para a família, dentro da família e querer que ela produza mudanças, porque ela não vai produzir mudanças sozinha. Ela depende de mudanças em outras esferas, no conjunto das relações sociais, para que ela possa também mudar as suas condições de atendimento, as necessidades dos seus membros. Então, nós temos que olhar para além da família, nós temos que olhar no plano, né, dos serviços sociais, buscando garantir nesse serviço que eles atendam as necessidades das famílias, não trabalhando na perspectiva dos objetivos do serviço, que o objetivo central do serviço é o atendimento à família, né. Então, não adianta nós termos, vamos dizer, educação infantil para as crianças em horários incompatíveis com os horários que as famílias trabalham, né. Nós temos que ter serviços que atendam, que se organizem e que se articulem no conjunto para atender essas necessidades. E também, à medida que esses serviços ainda não produzam todas as mudanças necessárias para que a família seja atendida, nós temos que construir um processo coletivo de participação na esfera pública, né, e colocar na agenda pública quais são as demandas, hoje, das famílias que têm essas características, né, contemporâneas, onde o casamento já não é mais movido por um contrato de obrigações, onde ele não é mais eterno, né, e que as mulheres também têm sua vida independente, não são mais só cuidadoras, como têm uma expectativa das mulheres como cuidadoras e dos homens como provedores. Isso não mais existe. Ela participa realmente financeiramente, né. Então, ela necessita, vamos dizer, esse modelo está colocando, além das questões de independência feminina, mas ela coloca também uma questão, né, do próprio sistema que vai gerando a necessidade de que todos os adultos trabalhem, né, para que melhore a sua condição de vida, né. Então, é nesse sentido que a política vem de tentar trabalhar, não só com a família, dentro da família e a partir da família, mas com outros espaços para construir o bem-estar que nós queremos para todos. Professora Regina, no escopo dessa consultoria, se propõe a organização das ações do trabalho social com famílias em três grandes eixos. O político organizativo, o de planejamento e gestão e o sócio assistencial. Nos fale sobre isso. Bom, essa perspectiva dos três eixos, né, é justamente para contemplar essa perspectiva de olhar a família dentro do conjunto das relações sociais e que as mudanças não podem ser realizadas somente a partir dela. Então, os três eixos que são o político organizativo, gestão e planejamento e sócio assistencial, eles vão contemplar justamente as três dimensões que se pretende trabalhar. Na primeira, que é a sócio assistencial, justamente aquele trabalho onde nós vamos identificar quais seriam as mudanças possíveis da família realizar a partir dela mesma. Então, entraria no âmbito, né, das suas relações, né, como é que ela poderia se articular. Mas esse âmbito, ele passa para, joga para um outro, que é justamente o eixo dos processos de planejamento e gestão, que fala justamente da gestão dos serviços sociais. Então, parece que a grande inovação, vamos dizer, nesse momento, é justamente uma busca pela qualificação e pela estruturação da gestão desses serviços, né, principalmente da gestão dos serviços da própria assistência social. No sentido de que ele possa, né, oferecer serviços compatíveis, organizar serviços compatíveis com as demandas das famílias. No sentido de fazer um planejamento organizado, tendo em conta não só os dados advindos das famílias, mas também os dados do território, que daí entra a questão muito importante, que é o diagnóstico do território, né. E nesse diagnóstico, sobre quais as necessidades postas, né, é que se pode planejar um trabalho mais eficiente e ofertar serviços que atendam as necessidades das famílias, né. E, à medida que esse planejamento é feito e nós vamos identificando necessidades, vamos dizer, a gestão também, ela vai, num certo sentido, e os seus técnicos, junto com os seus usuários, numa tentativa de colocar, né, na pauta da agenda pública, né, dos conselhos e tudo mais, a necessidade de ampliação, inclusive de outros serviços ou de outras questões que não estão previstas nesse momento ou que se permite avançar justamente nos direitos de cidadania. Então, eu acho que é um processo, né, coletivo de trabalho, né, entre todos, onde se visa, de fato, garantir a consecução das finalidades da política de assistência social que é a garantia de sobrevivência, a garantia de convivência e a garantia da acolhida, né. Eu acho que todas as famílias, né, sejam beneficiadas por isso, né. Então, não é uma expectativa de se esperar que a gestão do serviço só seja feita em relação às famílias individualmente, mas ao conjunto das famílias que moram num determinado território. Então, aí que vem muito a questão da proatividade, né. O que é ser proativo? É você expandir cada vez mais e fazer ofertas antes que a demanda surja. E nesse país em que as políticas sociais, historicamente, elas responsabilizam a família pela sua situação de vulnerabilidade. Como que é possível fazer o trabalho social com famílias sem reforçar esses estigmas? Olha, num país com a nossa tradição, né, isso é um desafio. Eu acho que tem dois aspectos que precisam ser muito bem entendidos por quem está atuando nessa política. O primeiro é ter muito claro a diversidade das famílias e que todas as famílias, independente das formas que elas assumem, elas merecem a proteção do Estado. E o segundo é o aspecto que a família, ela não é, nesse momento, pelas condições da sociedade atual, né, do próprio desenvolvimento do sistema capitalista e tudo isso, ela não pode mais ser considerada como a principal provedora de bem-estar social. Esse bem-estar social vai estar associado à produção de um bem-estar gerado pela esfera pública que é pelo Estado. Então, são duas questões que eu acho que devem ser apropriadas, não só por quem está militando ou quem trabalha nessa política, mas pelo conjunto da sociedade brasileira, no sentido de que se busque justamente mudar a forma de se realizar o trabalho social com famílias e evitar que determinados visões de família que são pessoais, calcadas numa moral que é pessoal, especialmente na moral religiosa, ela passe a ser aquilo que vai nortear o trabalho social com famílias. Não, o trabalho social com famílias ele deve ser norteado por uma perspectiva de cidadania, uma perspectiva laica e uma perspectiva que independa dos nossos próprios padrões de pensar ou sentir a família. E você ainda dá tempo de participar com a gente. Envie suas perguntas para os telefones 0-613-799-5859 ou 3799-5198 ou pelo e-mail tele-mds.gov.br ou pelo Twitter arroba-mds-comunicação sem cedilha e tio. As perguntas serão respondidas por nossas convidadas no último bloco. Depois de terminada a teleconferência, as dúvidas deverão ser direcionadas direcionadas ao 0800-707-2003. Participe, sua contribuição é muito importante. Continuando a nossa conversa, professora, nas discussões sobre o trabalho social com família, afirma-se que o protagonismo e a autonomia eles são fundamentais. A senhora poderia nos falar sobre essa questão? Olha, obviamente, se nós estamos falando em cidadania social, nós não podemos deixar de lado justamente a autonomia e o protagonismo, né? E, então, vamos dizer, é um objetivo, né? Está no ponto, no horizonte do trabalho social com famílias a construção de cidadãos. E esses cidadãos, vamos dizer, só se tornam verdadeiros cidadãos quando eles têm autonomia, que autonomia significa justamente a possibilidade, né? junto com a saúde, né? A possibilidade de decidir sem constrangimento sobre os rumos da sua vida, né? E isso, eu acho que é importante sinalizar, porque hoje se tem colocado na assistência social, muitas vezes as pessoas têm colocado, o fato que autonomia significa independência. Independência de recursos públicos na gestão do bem-estar e da provisão de bem-estar social. E não é bem isso. Isso é um engano, porque, vamos dizer, todos nós somos dependentes e cada vez mais dependentes dessa estrutura de serviços coletiva e de, vamos dizer, provisão, inclusive, de renda num país onde ainda nós não temos as condições de empregabilidade no momento que o mundo do trabalho está bastante difícil, que todas as famílias tenham acesso igualmente a esse recurso, né? Então, me parece que vai um pouco por aí a questão da autonomia e que a autonomia requer a participação. É a participação justamente do usuário, ele poder ir para a esfera pública também numa relação de igualdade para discutir as suas necessidades, para colocar os seus pontos de vista. E quais as possibilidades e os limites de tratar o trabalho social com famílias no âmbito dos suas? Eu acho que as possibilidades são muitas, né? Porque ele inaugura uma nova perspectiva, né? de se trabalhar com famílias como um dever do Estado à sua proteção. Então, as possibilidades de, a partir desse paradigma, a gente construir uma nova perspectiva dentro dessa posição da família na política social brasileira é bastante grande, porém, os limites estão colocados justamente pela essa tradição de pensar a família ainda de um modo bastante tradicional, conservador e achando que ela vai resolver os nossos problemas ou que ela pode ser colocada como fonte de bem e de mal, como sempre a gente tem ouvido, né? E a mídia aí, ela tem sido bastante pródiga nessa questão, ora satanizando a família, ora enaltecendo, né? E a gente vai ver que não é bem assim, que as famílias não podem ser responsabilizadas pelas suas próprias condições apenas, né? E como trabalhar com famílias, né? Na assistência social, pensando nessa reestruturação em bases críticas, né? Se não me engano, o estudo fala sobre isso também, né? Aham. Não, justamente as bases críticas são essa orientação a partir de um novo paradigma para se pensar a família no conjunto da proteção social. E esse vai ser um papel que a assistência social está enfrentando esse desafio, mas que vai depender tanto do conjunto dos seus trabalhadores, do conjunto dos seus gestores, colocar em movimento esse processo, né? Que ele está posto desde a PNAs, né? Só que a gente ainda não tinha aprofundado essa discussão, então nesse momento se aprofunda, então eu creio que é bastante salutar esse movimento nesse momento. Este bloco será destinado a responder perguntas enviadas pelo público. E para responder as dúvidas, conosco aqui no estúdio, Leia Braga, diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Nacional de Assistência Social e Thelma Maranho, diretora do Departamento de Proteção Social Especial também da SNAS. Grata por estarem aqui conosco. Eu gostaria, Lilian, fazer um agradecimento a todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui hoje nessa teleconferência, de uma certa maneira, incluindo todas essas reflexões, esses diálogos dentro do trabalho que nós desenvolvemos no ano passado para o debate do trabalho social com famílias e vocês que estão nos assistindo. Foram pessoas importantes, participaram das etapas regionais, dos seminários nacionais, então hoje aqui estar dialogando com vocês é uma alegria muito grande porque faz parte desse trabalho que a gente dará continuidade. Thelma? Eu também quero fazer um agradecimento, dizer que é muito importante esse espaço e do que a Leia já falou, de todo o processo construído, acho que também um desafio muito grande que a gente está avançando bastante é a integração da básica com a especial, então o trabalho social com a família trouxe esse desafio e toda essa construção cultiva foi muito forte e não só, a gente fala, são o carro-chefe básico especial, mas também a gestão, a questão da vigilância, da gestão do trabalho e toda essa integração que a gente está avançando dentro da política e também um agradecimento muito especial à professora Regina Mioto que tem contribuído muito, tem sido uma parceira muito estratégica nessa construção com a gente. Então vamos às perguntas, né? A primeira pergunta vem lá da Bahia, Eliane Amaral Santos, ela questiona, há um modelo de instrumental de plano de acompanhamento familiar e de plano de acompanhamento individual que o MDS possa disponibilizar aos municípios? E ela ainda questiona, podemos fazer as adequações necessárias que atendam ao desejo das famílias acompanhadas? Leia? Eliane, veja bem, nós temos os planos que eles são referências metodológicas para ajudar vocês, trabalhadores, a desenvolver toda essa proposta junto com as famílias. Tanto a secretária Ieda como a nossa consultora, a professora Regina Mioto, fez aqui um enfoque muito importante de como é necessário olhar essa família no território onde ela vive. O território onde ela vive dará características importantes. Então, nesse sentido, os nossos instrumentos, eles são referências e eles podem sim ser adequados caso vocês avaliarem que alguma informação complementar possa ser inserida neste plano. Ele traz toda uma preocupação de capturar informações, de dar condições efetivas para que você tenha um diagnóstico, para que você tenha informações sobre essa família, sobre a situação a qual ela está inserida. Então, nesse sentido, as adaptações, elas devem vir no sentido de atender o que é especial, o que é local, o que é regional. Então, eles são referências e aí cabe vocês, junto com o conjunto de informações que também nós temos disponibilizados na rede suas, possa contribuir para esse trabalho. Thelma, Marta Cristina Santos, o que é preciso se atentar e que intervenções são possíveis realizar quando os filhos não ajudam a cuidar dos pais idosos? Essa questão do cuidado aos idosos, né, e aquilo que já foi colocado, destacado até já pela professora Regina, é uma questão muito central porque as famílias estão envelhecendo. Nós iniciamos um processo, né, dentro da política de avançar muito, né, na territorialização do PAIF e dos CRAs, que tem um papel fundamental, né, de acompanhamento e de atendimento a essas famílias. E o serviço de convivência que também é um espaço muito importante. Agora, já para o idoso que já está numa situação do início de uma dependência, né, nós temos uma pauta, né, do Centro Dia que iniciou de um serviço especializado para a pessoa com deficiência, mas está dentro do nosso planejamento do PPA, do plano plurianual, organizar mesmo também essa discussão do serviço especializado para o idoso. Da mesma forma, né, a Leia, que está numa prioridade da básica dentro do PPA, a gente está cofinanciando o serviço de atendimento domiciliar, que é o cuidador, né, para aliviar o estresse, vamos dizer, da família em relação a ter esse trabalho do cuidador também no domicílio. E nós estamos construindo, e está na pauta também, porque nós iniciamos o reordenamento de todos os serviços de acolhimento, fizemos de criança, adolescente, população de rua, deficiente, e está também dentro do nosso planejamento da SNS, no plano plurianual, esse reordenamento também dos serviços de acolhimento para os idosos, que então é um conjunto. E nesse processo, nós estamos amadurecendo e avançando numa parceria até com a Secretaria de Direitos Humanos, uma discussão que envolve construir uma política de cuidados, né, que vai envolver também as demais políticas, né, nós temos que avançar numa construção intersetorial do político de cuidados para a questão dos idosos, né, especificamente no caso, está sendo falado aqui dos idosos, porque também é uma pauta que deficiente e idosos, quem tem dependência, está muito entrelaçado. Então, acho que é uma pauta realmente que nós temos que estar avançando e buscar, né, no caso, desse momento da intervenção, é potencializar essa participação nos serviços, né, procurar esse serviço, ter uma orientação, um acompanhamento do PAIF, se tiver uma situação até aqui, no caso, é cuidado que ele está falando, né, também ter uma parceria aí, tem que ter um diálogo com a política de saúde, fazer um trabalho conjunto, né, que existe também, estratégia de saúde da família, iniciar esse diálogo também na própria gestão municipal, porque tem muitos municípios no Brasil que até já estão também estruturando e cofinanciando esse serviço do cuidado do domicílio, inclusive nós temos experiências, vou dar um exemplo, como Belo Horizonte, que eles fizeram o serviço de atendimento domiciliar muito integrado da assistência social com a saúde. Então, acho que é um desenho também que a gente tem que avançar e estudar. Leia, o padre Ângelo de Mato Grosso, atualmente estou morando em uma aldeia indígena no estado do Mato Grosso. Quais os trabalhos concretos que estão sendo realizados com as famílias indígenas e quais os maiores desafios para a realização desses trabalhos? Padre Ângelo, esta é uma preocupação que nós temos na assistência social, sobretudo na proteção básica, desde quando nós iniciamos esta, vou chamar assim, esta ampliação do debate do trabalho social com famílias. Porque não só para os povos indígenas, mas também para as comunidades e povos tradicionais. Nós precisamos adensar o nosso conhecimento para as questões específicas desses povos e das comunidades. Então, hoje, o que nós temos chegando para os povos indígenas do Brasil como um todo? Todos os serviços que estão organizados no Sistema Único de Assistência Social. Nós temos o trabalho com as famílias por meio do trabalho do PAIF nos CRAS e do PAEF nos CREAS, nessa perspectiva que a Thelma colocou, olhar para essa família e com um conjunto de proteção articulado, os nossos serviços de convivência e também todos os serviços especializados conforme for necessário. Agora, qual é o diferencial? Nós precisamos colocar no trabalho social com famílias as especificidades para os povos indígenas e vamos chamar também comunidades e povos tradicionais. Então, nós estamos, neste momento, desenvolvendo também consultorias que estão visitando as aldeias, que estão visitando os quilombos e trazendo elementos para que nós, a partir desse trabalho, que teremos as orientações técnicas para as famílias como um todo, também um estudo específico para nos dizer como chegar numa comunidade indígena, quais são os elementos da relação familiar que nem sempre o que está colocado para todas as famílias é a realidade dos povos indígenas. Então, que o senhor saiba que nesse momento nós estamos com essa preocupação e também fazendo estudos específicos para em breve, eu espero, estar aqui daqui a alguns meses também numa teleconferência como esta, disponibilizando conhecimentos e informações direcionadas para os povos indígenas. Eu queria só também contribuir e complementar dizendo que nós tivemos uma ação muito importante, a básica especial, as nossas equipes que respondem pelo PAEF, Crase Creias, junto a um plano que foi organizado em Dourados e Ponta Porã que chamou Plano de Ação do Cone Sul em relação aos povos indígenas que está tendo ali uma questão mais estrutural que são a questão de conflitos mesmo de terra, questão de demarcação, uma questão muito mais ampliada e muito mais crítica vamos dizer nessa relação na questão indígena da perda dos direitos dos indígenas e da disputa que existe lá muito acirrada mesmo mas a questão que isso está trazendo também muita violência e aí nós tivemos uma ação um trabalho de um mutirão que foi organizado coordenado aí pela FUNAI junto com o Ministério da Saúde e Direitos Humanos e nós assistentes tivemos um papel muito proativo e fizemos um trabalho lá durante uma semana ouvindo todas as etnias tendo um diálogo muito direto com os povos indígenas ali que tem uma diversidade bem expressiva é muito concentrado por sinal ali Mato Grosso do Sul tem a maior concentração no país hoje de povos indígenas de um mesmo território ali então nós tivemos e fechamos esse plano que vai ser aí estruturado agora e dando uma devolutiva e construindo junto com eles acho que é importante também demarcar isso e só também acrescentando a Thelma lembrou bem nós estabelecemos um plano de ação com a FUNAI que é uma fundação que vai nos dar bases importantes e informações para esse trabalho com certeza então Thelma a equipe do CRAS de Antônio Carlos Parreira Piengo Prefeitura Municipal de Itajubá Minas Gerais em que nível está a discussão sobre definição do conceito de família na atualidade o parâmetro que nós utilizamos é o conceito que está na política nacional da ciência social que trata o conceito da família num conceito muito alargado que família é quem você pode contar na vida no sentido de ter a relação claro do parentesco né mas também os arranjos familiares que não tem até às vezes não tem nem consignidade quer dizer são relações construídas que envolve um vínculo e uma relação de confiança né que por exemplo vou dar até um exemplo isso é muito comum a gente também está vendo a própria população de rua quando ela tem um processo de trabalho construído ela tem uma outra referência um outro arranjo né às vezes de companheiros que eles estavam juntos e que não necessariamente né vir uma família ou novas companheiras mas eles têm uma outra relação então o entendimento de família que é um grande desafio a discussão dentro da nossa política de avançar na discussão de gênero acho que é uma pauta fundamental a questão da etnia né que envolve a questão aí da questão da igualdade racial acho que são temas assim transversais que nós temos que avançar muito nesse debate para dentro da nossa política mas que está incorporado uma concepção bem avançada vamos dizer bem alargada e nós também temos uma dificuldade por exemplo na questão dessa família que tem um arranjo de famílias homoafetivas né então a questão da orientação sexual então toda a discussão LGBT como que nós vamos incorporar esse entendimento e esse aprofundamento para dar respostas então assim a política da assistência social ela alarga totalmente esse conceito no sentido dos arranjos familiares e como nós vamos estar desenvolvendo daí aprofundando para dar respostas e ter realmente um respeito não colocar em situação vexatória que muitas vezes né acaba sendo não tem uma postura ética então isso é fundamental então e em contraponto a isso que já foi até destacado pela professora Regina nós estamos com uma votação que passou até na comissão agora que o conceito de família do estatuto da família é a família nuclear então um retrocesso enorme acho que a gente demarca a discussão que está tendo do estatuto da família e demarcamos também o plano nacional de educação que a discussão de gênero em muitos municípios foram rejeitadas então a discussão de gênero assim afrontando esse conceito dessa família nuclear essa relação que amplia o olhar né e inclusive hoje nós temos uma sobrecarga muito grande em cima das mulheres e a discussão de gênero vai ter que falar a revolução nossa não é só das mulheres que foi acho que da revolução feminista que trouxe grandes mudanças nas relações mas ela não pode ser só no campo público dela poder trabalhar mas tem que ter no campo privado essa mudança e que a gente está vendo isso mas ainda é lentamente né o papel dessa função dos filhos estarem juntos dessa trabalhar essa responsabilidade esse diálogo o papel do homem nessa referência dessa mudança necessária e urgente que precisa ter que ainda está muito forte aquela relação que o homem dentro de casa ele não né ele não participa ativamente está tendo mudança então são muitos desafios então nós temos um trabalho muito grande porque nós estamos num momento de uma ofensiva conservadora e que traz como pauta retomar o controle sobre as famílias né e principalmente as famílias das classes subalternizadas que estão em situação de pobreza e aí é muito mais forte essa postura que o Estado historicamente teve as políticas públicas e nós da assistência também então nós temos que ter um olhar muito pra realmente entender que essa concepção alargou muito e nós temos que aprofundar as metodologias aí do trabalho social com a família para avançar nesse atendimento eu gostaria de acrescentar que as nossas equipes que estão trabalhando nos territórios as nossas equipes de referência nos CRAS nos CREAS precisa trazer esse debate junto às famílias né não só reproduzir metodologicamente todo o conjunto de orientações que nós preparamos e disponibilizamos mas no encontro com as famílias também conversar sobre isso né porque nós precisamos fazer uma reação concreta no movimento cotidiano dessas famílias tudo esse pensamento conservador que retrocede então isso também tem que ser um ponto de diálogo e de tratamento com as famílias no território ali nas nossas atividades do CRAS no grupo nas oficinas né atualizar esse debate trazer todas essas informações para que as famílias também vão tendo condição de entender esse momento a gente reforça o tempo todo né Thelma as nossas orientações não é para o controle dessas famílias as nossas atividades é para que elas se empoderem da informação das suas condições de vida então todo esse debate ele faz parte das atividades dos nossos profissionais dos nossos CRAS e dos nossos CREAS que são equipamentos importantes e olhar para essa totalidade e compreender que o trabalho social com famílias é ter essa dinâmica bastante viva no território vivido nessa dinâmica a qual os profissionais estão diretamente vinculados e eu queria também dizer que acho que esse tema assim é fundamental que a gente tem um prontuário né que está sendo iniciou toda a organização do prontuário dos profissionais colocarem em toda a história o registro desse acompanhamento então o prontuário ele é muito importante nós temos que avançar num plano que é o plano do serviço no território né porque nós temos que começar realmente a dar resposta a política tem que dar resposta que vai além do acompanhamento individual de uma família aquilo que já foi muito bem colocado anteriormente a família sozinha ela não vai dar essa resposta e nós temos uma cultura né até pela nossa formação positivista funcionalista histórica secular que não é só do Brasil é muito sempre de trabalhar individualmente então nós temos que avançar no modelo de ações coletivas e a questão do princípio da participação é muito caro porque ele não está dado nós não temos uma história de Brasil de participação é muito recente essa questão da participação mas como ela se concretiza como é que nós avançamos que nem vou dar exemplo da proteção social especial discussão da violência da violação de direitos então são quantas pessoas tem essa situação de por que que as pessoas nesse território estão tendo tanta violência esse aprofundamento dessa dimensão que é econômica essa dimensão social cultural e que também não é só o olhar da nossa política nós temos um pedaço dessa proteção por isso quando a gente sempre fala nós temos que avançar na intersetorialidade para dar as respostas porque a questão da violência necessariamente nós temos que estar dialogando tem agora a notificação integrada que eu nem vou entrar por causa do nosso tempo que nós estamos aí desenhando com a saúde já está a ficha pronta três anos de debate então como que nós vamos fazer esse trabalho de dar as expressões ali da questão social naquele território como que isso nós vamos usar isso concretamente para fazer potencializar as nossas equipes então quero de novo dizer aquilo que a professora Regina falou o diagnóstico tem que ser construído de uma forma que traz todo o conhecimento que as nossas equipes têm porque as nossas equipes elas têm um acúmulo de conhecimentos desse território e dessas pessoas e que juntando com esses dados e dialogando e isso parte de uma discussão que nós temos que avançar de ouvir o usuário da participação dele por isso que às vezes você tem uma situação de violência fazer essa ruptura que é muito papel principalmente do PAEF mas o acolhimento também tem esse desafio ali de uma criança que está acolhida de um jovem então são vários os serviços a questão do trabalho social com família ela envolve todos os serviços sócio-assistenciais agora tem uma é muito âncora o PAEF e o PAEF porque eles dão muito essa direção nova então acho que essa construção ele é um grande desafio ainda acho que é uma pausa para a gente avançar muito e é isso que esse documento e todo esse esse trabalho do ano passado e todo esse trabalho agora a gente quer avançar nessa direção Leia o Jorge Silva Santos coordenador de assistência social do Rio dos Bois em Tocantins sou técnico do CRAS no meu município e minha pergunta é de respeito a como melhorar a conjuntura do trabalho da assistência social com a escola como fazer essas duas realidades estarem mais interligadas para gerarem melhor resultado com as famílias Jorge o coordenador do CRAS tem um trabalho fundamental nessa articulação no território ele deve ser aquela pessoa que vai vocalizar a gestão das ações naquela determinada região então o diálogo com a educação assim como a saúde é fundamental e nós entendemos que a dinâmica do trabalho do CRAS também incorpore essas atividades que são naturais do atendimento porque a família que chega no CRAS ela também está na escola ela também está no posto de saúde e ela também busca o trabalho então na nossa estrutura a coordenação do CRAS tem esse papel fundamental de coordenar as ações intersetoriais especificadamente no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos nós estabelecemos um diálogo muito importante com o Ministério da Educação foram vários meses de trabalho nós disponibilizamos inclusive correspondências conjuntas da Secretaria Nacional de Assistência Social com a Secretaria Nacional de Educação Básica orientando tanto os gestores da assistência social e os gestores da educação a fazer esse trabalho integrado e fizemos também um documento bastante didático com bastante conteúdos que vai contribuindo e vai dando eu diria assim pistas de como de fato articular essa ação da assistência social e da educação esses nossos documentos estão disponibilizados no site do MDS você pode acessá-los se tiver alguma dificuldade os estados tem um papel importante no apoio aos municípios que você pode buscar e se caso esse caminho ainda não seja suficiente nós estamos disponíveis lá no Departamento da Proteção Básica para municiá-los com esse documento com essas orientações mas foi um passo importante a nossa orientação é de fato de uma integração da assistência social da política de educação para atender na totalidade as necessidades da família Bom, Leia, Thelma muito obrigada pela participação de vocês duas e até uma próxima oportunidade Obrigada 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 a vocês Obrigada Um grande abraço Isso mesmo Um grande abraço a todos O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR Nós ficamos por aqui lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Relacionamento do MDS no telefone 0800 707 2003 Até a próxima Até a próxima